vamos nós vamos nós vamos nós vamos nós muito bom dia boa tarde boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Cefomp Treinamentos para quem não me conhece eu sou Fábio Alves e se o seu destino é ser um operador de máquinas pesadas o Cefomp é o seu caminho nós estamos aqui ministrando o treinamento de escavadeira hidráulica nós estamos dando sequência nesses vídeos que estão sendo liderados para todas as pessoas que estão interessadas em aprender a operar uma escavadeira hidráulica mas aquilo que a gente sempre fala para todos os amigos e amigas do Cefomp Treinamentos cada máquina é uma máquina e nós estamos dando uma sequência né de vídeo aulas em que nós estamos mostrando parte a parte acerca desses equipamentos já falamos das mini escavadeiras já falamos das escavadeiras hidráulicas de médio porte já falamos das diferenças de algumas máquinas que possui o braço frontal e outras que possui o braço lateral e hoje nós iremos dando continuidade de falar das escavadeiras hidráulicas de grande porte e já vou logo pedindo a todos os nossos amigos e amigas que ainda não são inscritos no nosso canal para que você possa se inscrever no nosso canal você também tem total liberdade para deixar os seus comentários quaisquer dúvidas que vocês tiverem se eu não souber responder vou procurar a resposta para poder passar para todos vocês né e o objetivo aqui é fazer com que com que muitas pessoas sejam alcançadas né talvez você hoje assim como eu há 12 anos atrás eu iniciei a minha vida né como operador de máquinas pesadas há 12 anos atrás eu não sabia operar máquinas mas uma oportunidade me foi dada e essa oportunidade foi agarrada e hoje 12 anos se passaram né sou operador de máquinas pesadas estou aqui em Portugal né e a gente está aqui ministrando treinamentos né para formar e qualificar novos profissionais não apenas aqui em Portugal mas aí no Brasil também e se assim Deus permitir nós estaremos indo para outras nações para onde ele apontar nós ficamos muito felizes quando nós recebemos comentários de amigos da França da Suíça da Alemanha de Moçambique da Angola Guiné-Bissau Porto Príncipe recentemente tivemos ministrando um treinamento para um amigo da Venezuela né então para nós é um motivo de muita alegria saber que Deus tem soprado o nome do Cefomp né para diversas nações tá e vamos lá já falei bastante agora vou apresentar para vocês as principais dois escavadeiras hidráulicas de grande porte que nós vamos estar encontrando no mercado de trabalho essas três primeiras que vocês estão vendo aí nós temos a Casey nós temos a New Holland nós temos a Komatsu e aqui embaixo nós vamos encontrar Hyundai Caterpillar e Sunny né aqui vocês estão vendo seis dois modelos diferentes de escavadeiras hidráulicas e antes de passar para a próxima página para o próximo slide né que tem mais escavadeiras hidráulicas é sempre importante você saber que cada máquina é uma máquina você sempre vai ouvir né o Fábio Cefomp falar isso para você cada máquina é uma máquina exatamente por quê digamos que você vai fazer um teste né uma escavadeira hidráulica da Casey só que quando você fez o seu treinamento prático você pegou uma escavadeira hidráulica da Sunny o painel não vai ser igual alguns comandos vão ser diferenciados né é que nem eu já falei nas aulas passadas acerca das minhas cavadeiras e quando eu entrar na parte da estruturação interna eu vou mostrar e vou falar para vocês que existe algumas escavadeiras hidráulicas que trabalham com o sistema operacional invertido né em relação ao braço e a lança e isso facilita a vida de muitos operadores que estão saindo da retroescavadeira e estão indo para né a a escavadeira hidráulica né é porque existe uma chave inversora do sistema hidráulico que altera o comando do braço da lança mas isso é assunto para as próximas aulas porque nós estamos fazendo a apresentação dois equipamentos já falando das escavadeiras hidráulicas de pequeno porte de médio porte agora estamos falando das escavadeiras hidráulicas de grande porte e depois nós iremos falar das escavadeiras hidráulicas de mineradora aquelas as maiores que existem né vamos falar das escavadeiras hidráulicas de pneu também que nós mostramos um pouquinho na aula passada se você não viola passada né só você clicar no card que tá aqui em cima né que deve estar aparecendo agora ou já apareceu ainda vai aparecer eu não sei por onde ele anda né mas o objetivo é você dar seguimento é você ir acompanhando se você for observar né o objetivo desse vídeo é trazer o conhecimento né os vídeos tem média 15 minutos 20 minutos esses vídeos são vídeo aulas de verdade são conteúdos que nós passamos na sala de aula são conteúdos que os nossos alunos estudam né por vídeo conferência ou na nossa plataforma de estudo então tudo que você está aprendendo estudando aqui é o que você vai aprender aqui no sefomp treinamentos tá bem então todas essas máquinas que vocês estão vendo aí talvez você chegar e perguntar para mim professor qual é a melhor máquina para se trabalhar eu vou falar para você que a melhor máquina para se trabalhar é aquela que você se adaptar melhor talvez você goste de uma case mano e rolo de uma comaz uma hyundai caterpillar sunny tem a jcb que né não colocamos aqui também tem a liber né são diversas máquinas como por exemplo aqui você vai encontrar também a volvo aqui você vai encontrar uma hitachi e aqui você vai encontrar uma xcmg e alguns operadores vão falar assim xcmg xiii to fora xiii to fora xiii to fora né mas é aquilo são experiências são situações às vezes desculpe são problemas que vão acontecer no meio da parte operacional com o equipamento e faz com que o operador ele realmente é é tenha um um sentimento né contrário né tem uma aversão acerca de um determinado modelo de equipamento mas conforme havia dito gente é importante vocês saberem que cada máquina é uma máquina é que nós estamos falando de cavadeiras hidráulicas de grande porte mas essa hitachi é uma de médio porte para cima né existe a de médio porte para baixo essa aí é uma 16 toneladas se não me engano mas tem as de 22 toneladas tem as de 32 toneladas e por aí vai e cada modelo de equipamento específico né dependendo dos tipos de trabalho que vão ser executados e mais à frente também nós iremos falar acerca dos baldes nós iremos falar do tamanho da lança porque existe essas cavadeiras hidráulicas que nós chamamos de pescoçuda são aquelas que tem uma lança enorme que serve para poder fazer dragagens de valão vamos mostrar para vocês também as cavadeiras hidráulicas aquáticas né aquelas que são híbridas que vão em cima né dos rios dos lagos enfim são vários modelos agora o importante você precisa saber é que essas cavadeiras hidráulicas elas né de grande porte vão possuir as esteiras de ferro ok elas não tem as esteiras de borracha e é um detalhe muito interessante que talvez você não vai conseguir observar aí mas eu vou ativar aqui a minha canetinha e isso aqui é muito importante você ver que é o seguinte eu vou pegar aqui e vou mostrar para você com uma setinha aqui ó preste bem atenção aqui pronto aqui tem uma setinha amarela e essa setinha amarela ela serve exatamente para que para apontar a direção né da roda guia e da roda motriz ok e isso é o que nós iremos falar mais à frente porque nós já aprendemos nas aulas anteriores você que ainda não acompanhou né revisando aqui rapidinho que aqui tem o anel de giro e o corpo né que faz com que a cabine gire 360 graus então a máquina ela gira 360 graus ok tanto faz você girar para a esquerda como para a direita ela vai sair fazendo todo esse trabalho né o carro superior né e a estrutura a estrutura inferior ela é movimentada através das alavancas que exatamente o que nós iremos mostrar para vocês aqui agora tá eu quero que vocês preste bem atenção nesse detalhe que nós iremos falar ainda não estamos falando da parte da estruturação interna nós estamos mostrando para vocês apenas algo que vocês precisam saber porque no próximo assunto eu irei abordar acerca da escavadeira hidráulica pneumática ou seja de pneus eu quero que você observe aqui um detalhe muito interessante que exatamente o seguinte deixa eu só pegar aqui a minha canetinha e vou mostrar aqui para você exatamente isso aqui o comando do sistema de reversão que pode ser acionado com as mãos ou que pode ser acionado com os pés e algo interessante que você precisa saber é que existe o lado direito e existe o lado esquerdo o lado direito ele é responsável para fazer a movimentação das esteiras direita ok ou seja no caso as esteiras do lado direito e o lado esquerdo das esteiras do lado esquerdo e se você jogar para frente a máquina ela vai andar para frente e se você jogar para trás a máquina vai andar para trás ok acertando o acento aqui pronto e se você não fizer nada ou seja deixar no neutro aqui ó neutro a máquina não anda a máquina vai ficar parada e algo interessante que você precisa observar aqui deixa eu limpar aqui pronto ok que exatamente seguinte né esse número 4 aqui que você está observando aqui que depois mais para frente nós iremos mostrar com mais clareza é apenas pedal de apoio tá eu quero que você entenda é que todas essas escavadeiras hidráulicas que nós mostramos agora elas não possui pedal de que pedal de freio como é que faz para poder frear o equipamento é muito simples é só você deixar a máquina na posição neutra se você tá dando para frente não quer mais andar para frente solta e ela vai parar é dessa forma então ela não tem um botão do freio de estacionamento nós estamos falando das escavadeiras hidráulicas né de esteiras tá conforme havia dito o foco né é o centro da mensagem não é mostrar a estruturação interna que nós iremos falar nas aulas a seguir mas o que eu quero que vocês prestem atenção exatamente o seguinte onde tá aqui agora vou mostrar para vocês acabei de colocar setinha e vou mostrar que esse aqui eu tenho a escavadeira hidráulica pneumática né ou também escavadeira hidráulica de pneus e você obviamente vai observar que a diferença delas exatamente o que uma possui esteiras e a outra possui o que aqui é esteiras e a outra possui pneus tá e essas que possui pneu gente obviamente ela não tem a mesma estabilidade que uma escavadeira hidráulica de esteira né a estabilidade desse equipamento de pneus depende do que da lâmina que você vai encontrar na frente do equipamento e das patolas que vão estar na parte de trás do equipamento para quem já operador de retroescavadeira sabe que para nós trabalharmos com o retro ou seja a parte traseira do equipamento nós devemos abaixar as patolas para manter o equipamento estabilizado e estabilizado agora no caso das escavadeiras hidráulicas né como ela possui ali a lagarta dela como chama aqui em portugal as esteiras dela né então as próprias esteiras elas são que né é responsável para manter o equipamento estabilizado e mais para frente nós vamos falar de algumas técnicas operacionais às vezes vão ter lugares que você vai estar trabalhando que vai estar um pouco inclinado para um lado para o outro né e você vai ter que pegar um pouco de material jogar embaixo da esteira para deixar a máquina estabilizada porque que quando você for fazer um giro dependendo da posição você poderá tombar o equipamento mas isso é mais para frente é então quero que você observe bem aqui nesse detalhe da escavadeira hidráulica pneumática nós pegamos aqui uma da do modelo caterpillar mas existe vários modelos né que você vai encontrar que possui a é o pneu né no caso né e aqui você vai observar exatamente o seguinte esse aqui sou eu gente é até mostrar aqui um pouquinho essa foto aqui ela é de 2010 tá 2010 foi quando tava lá trabalhando na empresa e e tinha as máquinas lá no galpão a gente tinha oportunidade de pegar né então estava trabalhando com uma retroescavadeira mas essa aqui é uma rio dai né 200 e aqui você vai observar um detalhe muito interessante foi que eu estava falando anteriormente né na aula passada que exatamente seguinte observe bem aqui e é que eu vou mostrar aqui ó o que que essas escavadeiras hidráulicas pneumáticas possuem possui um volante no lugar das alavancas então como você pode observar aqui nós temos um volante enorme aqui no lugar das alavancas mas conforme havia dito isso é para aula seguinte para as aulas mais para frente que nós vamos mostrar você que tá aí acompanhando né essas aulas aí junto com a gente aí nós temos alguns amigos que são são fiéis no like né sempre estão dando um like aí sempre estão comentando né entre esses aí o nosso amigo Ian né nosso amigo Ian lá de Petrópolis valeu Ian pela força aí tá bom campeão e voltando aqui essa máquina ela possui depois mas pra frente nós iremos mostrar com mais clareza que ela possui aqui um botão e esse botão aqui é o botão responsável para nós acionarmos tanto as patolas como a lâmina ok então se esse botão aqui ele estiver acionado para a lâmina quando você fizer o momento de abaixar você vai baixar a lâmina e depois que abaixar a lâmina você vai pegar e vai jogar o botãozinho pronto para as patolas e aí você vai baixar as patolas tá e dessa forma você vai manter o equipamento estável né estabilizado para que então você possa trabalhar e um detalhe muito interessante que nós iremos falar também mais adiante mais à frente é que esse equipamento ele possui o que um pedal de acelerador e um pedal de freio e bem aqui do lado só que não desse mas aqui embaixo né porque a foto não permite mostrar mas para frente nós iremos mostrar para vocês possui uma aba que é uma trava de segurança que exatamente para você fazer o que travar o freio e dessa forma equipamento vai estar travado e como você pode observar isso aqui é um volante como se fosse o volante de uma retroescavadeira de uma pá carregadeira e possui sistema de reversão só que o sistema de reversão dessa máquina fica exatamente aonde aqui ao lado direito e não ao lado esquerdo como é nas retroescavadeiras e nas pá carregadeiras que possui o sistema de reversão ao lado do volante mas conforme havia isso aí é assunto para próximas aulas para as próximas aulas né corrigindo aqui falando no plural mas apenas para mostrar para vocês né essas diferenças aí das escavadeiras hidráulicas né que possui as esteiras que depois nós iremos falar da roda motriz da roda guia das escavadeiras hidráulicas das pneumáticas que possui o volante no lugar das alavancas tá e isso tudo é assunto que você precisa saber por quê porque no dia de amanhã quando você for fazer um teste uma empresa você não sabe com máquina você vai pegar né e você que tá querendo ser inserido nesse mercado é muito importante você saber que cada máquina é uma máquina eu sempre falo isso porque porque eu tenho amigos que trabalham comigo né não apenas aqui em portugal como aí no brasil também que às vezes eles estão trabalhando tanto tempo com o equipamento e vão pegar outro equipamento e às vezes dá um branco isso é uma coisa mais natural coisa mais normal de acontecer por exemplo comando invertido da retroescavadeira em relação à escavadeira hidráulica para a carregadeira com é sistema de alavancas e para a carregadeira com sistema de joystick né tudo isso nós estaremos mostrando e passando para vocês as nossas aulas elas são completas conforme estou falando aquilo que eu sempre falo para todas as pessoas se você é aluno do sefomp tamo junto se você não é aluno do sefomp né fez curso em outras instituições mas gostaria de obter mais informações sobre os nossos cursos sobre as nossas certificações vai ser um prazer enorme ter você aqui conosco né e nosso intuito nosso objetivo é trazer orientação trazer esclarecimento e trazer verdadeiramente o conhecimento pouco que a gente sabe o pouco que a gente tem para poder instruir né você que quer se tornar um operador de máquinas pesadas né então é isso aí gente nós estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje conforme nós havíamos dito você que está nos acompanhando todos os dias nós estaremos postando vídeos todos os dias nós estaremos postando é aulas relacionadas aos equipamentos agora nós estamos com a aula de escavadeira hidráulica mais para frente nós vamos ter da de retroescavadeira nós vamos ter de mini carregadeira de pilha de todos os equipamentos aqui você vai ter uma playlist completa mas é importante que você também meus amigos como sempre digo se inscreva aí no nosso canal né você realmente esteja ali conectado com a gente né para que nós venhamos passar mais informações para os amigos esse aqui é o nosso site caso você queira entrar e saber mais informações só entrar no nosso site aí esse aqui é o nosso WhatsApp é a central de atendimento e nós estamos aqui para poder somar então se você puder compartilhar com seus amigos você puder se inscrever apertar o seu like aí deixar o seu comentário nós vamos ficar muito felizes porque mais pessoas vão poder alcançar essas informações como eu sempre digo você vai encontrar centenas e centenas de milhares e milhares de vídeos de pessoas falando como operar os equipamentos e realmente que você vai ver muitos vídeos que vai tá lá uma pessoa filmando vai pegar lá o celular e vai mostrar a gente aqui é o comando da escavadeira hidráulica esse aqui é o comando disso isso aqui faz isso faz aquilo aquilo outro e tal tal é muito válido é muito válido mas nós podemos garantir para você que é que né o nosso material é um material de qualidade é um material bem elaborado né que é bem trabalhado e nós passamos as informações com clareza exatamente para facilitar o seu aprendizado gente eu vou ficando por aqui e amanhã nós vamos dar continuidade em que nós iremos falar sobre as escavadeiras hidráulicas de mineração as maiores do mundo e nós também iremos mostrar que né os diferentes baldes caçambas implementos que nós iremos conhecer né para que nós possamos trabalhar com esses equipamentos para que vocês possam saber como trocar como é é trabalhar com esses tipos de implementos diferenciados vou ficando por aqui um forte abraço e se o seu destino é seu operador de máquinas você fompe é o seu caminho tá bom abraço fica na paz até a próxima gente tchau tchau